Pois é, meus amigos, a situação ficou muito complicada lá pra Falcons num intervalo muito pequeno de tempo, as coisas aconteceram muito mais rápido do que a gente imaginava. Após não conseguir a classificação pro Major de Xangai, os caras já anunciaram três jogadores no banco de reservas e também já anunciaram que não vão renovar com o Simple, cara. E agora, né, o caminho está aberto para o super time da Falcons ser montado e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso, vamos falar aí, né, vamos colocar em pauta todos os rumores ali que estão envolvendo a Falcons, quais as reais chances desses jogadores irem pra lá e, né, o que a gente pode esperar pra esse time no futuro, né, vamos ver se o dinheiro vai finalmente conseguir montar um super time. De qualquer forma, vamos lá trocar uma ideia logo após a vinheta. Se você é daqueles que curte aquecer a mira antes de partir pra gameplay, eu lhes apresento a PRAC, a melhor plataforma de servidor de DM de CS. Eles têm os servidores com o melhor desempenho comparado com os concorrentes e tem tudo quanto é modo pra jogar. Lá treinar fica uma parada recompensadora, porque cumprindo missões nesses servidores, você ganha pontos que você pode trocar por recompensas depois. O PRAC tá aí na descrição, testa e comprova o melhor servidor do mercado. E, rapaziada, só lembrando que nós estamos nos últimos dias pra você aproveitar a Black Friday antecipada da Dash 15, hein, meus amigos. Ao entrar no site, é só clicar aqui no Barneyzinho que você já vai ser redirecionado pra página da promoção. Agora já acabou as promoções do dia de hoje, afinal de contas, né, cara, eu tô entrando aqui no final do dia. Mas daqui 5 horinhas vai ter mais promoção nova pra vocês, ó, lembrando que vai até só dia 22 de novembro, ou seja, até amanhã, sexta-feira. Todo dia tá rolando várias promoções pra vocês aproveitarem no site, cara, e não esquece de, na hora de depositar, colocar o cupom ANTECIPA pra garantir 3% de cashback, hein, mano. Então, cola aí no link da descrição e vem aproveitar a Dash com os melhores preços do mercado, porque esse marketplace é monstro, cara, é monstro. Vou comprar essa de golzinha, hein. Pois muito que bem, rapaziada. Vamos iniciar o vídeo aqui, eu até aqui, ó, separei pra gente ver a reação do Simpo com a não classificação da Falcons pro Major, né. Lá no jogo de MD3, o cara simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Ao contrário do que muita gente acha, ele cumprimentou sim os seus colegas de time lá, né, após a derrota, rolou isso. Mas, mano, acabou, o cara foi embora ali, ó. Tá aqui, o cameraman mandou super bem, inclusive, tá filmando o Simpo indo embora aqui. Parece final de filme ruim, né, não? E no dia seguinte à eliminação, o Simpo já foi lá no seu canal do Telegram pra tranquilar os fãs que estavam em dúvida, né, se ele iria ou não continuar na Falcons e ele já falou que não vai ficar na Falcons, né. Eu não estou me juntando a Falcons, foram as palavras que ele utilizou. Então agora ele volta pro banco da Navi e também faz sentido ele não ficar lá na Falcons, né. Afinal de contas, a permanência ou não dele no time, tava muito atrelada à vaga no Major e como eles não conseguiram a vaga, né, depois de perder por 2x1 lá pra Game Legion foram eliminados, então ele tá mesmo de saída. E como também já era de se esperar, a Falcons não perdeu tempo também e revelou pra gente hoje que Dupree, Maiden e Snap estão sendo movidos ao banco de reservas ali do time, né. E também eles confirmaram que não vão renovar o seu contrato de empréstimo com o Simpo. Sendo assim, o único membro remanescente do time da Falcons é o Magisk, além lá do Sonic como coach da equipe, né. Então, rapaziada, tudo realmente se confirma. Como eles não conseguiram a vaga pro Major, esse time se desfez, se dissolveu, derreteu da forma como a gente já esperava, né. Muitas pessoas estavam descrentes com esse time em relação à vaga no Major, muita gente achou que eles não iam conseguir pegar a vaga. Eu, sinceramente, achei que eles tinham sim uma chance de conseguir. Mas perder aquela MD3 pra Game Legion foi o pecado que eles não podiam ter cometido, porque, vamos lá, perder pra FaZe é de se entender. Do jeito que eles perderam pra Sol já foi um pouco estranho, né, a Sol deu um espanco neles lá no RMR. Mas, assim, cara, ainda tinha, assim, né, uma chance de respirar contra a Game Legion. E perder da forma que perderam realmente não podia. E agora, com tudo dissolvido, com apenas o Magisk lá no time, né, agora o caminho está aberto pra eles montarem o seu novo time. E agora, vamos recapitular os rumores pra gente conseguir ficar por dentro do que, de fato, está rolando lá na Falcons, né. E o primeiro nome que está praticamente já confirmado lá na Falcons é o Nico, né. O rumor que saiu pra gente lá em agosto desse ano, finalmente começa, né, a se tornar realidade. Na verdade, já se tornou realidade há um tempinho, afinal de contas, o próprio CEO da G2 já tinha falado que se eles quisessem manter o Nico, eles iam manter. Então, basicamente, está confirmado, o Nico vai. E a gente sabe que existe uma chance muito grande do Monezy ir junto dele, né, por conta, né, da sinergia que eles têm junto. Então, existe, sim, essa possibilidade muito grande. E a julgar que o Simple não vai continuar lá, muito provavelmente agora, né, o caminho está realmente aberto para o Monezy ir junto do Nico. Então, a única coisa que eles vão precisar agora fazer para trazer ele junto é pagar. Pagar a multa recisória ali do Monezy com a G2, cara. E vamos lá, se eles pagaram a do Nico, vão pagar a do Monezy também, né. Se for do interesse do Monezy ir junto do Nico, então agora realmente não tem mais nada no caminho para impedir. Com a saída do Snap, eles vão precisar de um novo em Game Leader, né. E de acordo com os rumores ali que saíram nos meses passados, o nome que está sendo cotado pela Falcons é o Apex, lá da Vitality, né. É um nome interessante, faz sentido, afinal de contas, tanto o Apex quanto o Zonic trabalharam juntos lá na Vitality, onde eles foram campeões de Major, inclusive. Então, cara, é um nome, né, que o Zonic tem, sim, uma familiaridade para trazer. A parada é, o CEO da Vitality disse que o Apex não está à venda. Então, não sabemos como é que está essa situação nos bastidores, né. Não sei como é que a situação está agora, porque esse rumor é de setembro desse ano, né. No finalzinho de setembro. Pode ser que a Falcons tenha feito uma proposta melhor pelo Apex nesse meio tempo, a gente não tem como saber, não é mesmo. Fica a expectativa para o ano que vem. Então, pelo menos por hora, a situação do Game Leader está em aberto, mas o Apex é o cotado aí para ser o novo IGL. E o último player, mas com certeza não menos importante, né, quem viria para ser o quinto player desse time é nada mais nada menos do que o Jim Pirrete, cara. Esse aqui já é um rumor bem mais recente, né, noticiei para vocês em vídeo recente a parada que o Jim Pirrete recebeu propostas tanto da G2 quanto da própria Vitality, porém recusou para poder focar na proposta da Falcons. Então, se ele recusou outros dois times e está apenas ali cotado mais na Falcons, né, o Falcons está sendo ali o principal time para ele aceitar a proposta, existe uma chance grande dele aceitar, infelizmente, né. E se de fato os rumores se confirmarem para o ano que vem, o time da Falcons vai ficar com o Apex como Game Leader, Jim Pirrete, Nico, Monezy e o Magisk, além do Zonic como coach. Bom, forte, não tem como falar que esse time não vai ser, né, tem tudo para ser um dos melhores times do mundo. Só que aí vai entrar aquela parada, será que isso aqui vai realmente dar certo? A história já nos ensinou mais de uma vez que não adianta você ter bons jogadores se você não tem sinergia entre eles e se você também não tem um time que funciona como um coletivo. Então, você pode reunir uma série de estrelas ali o quanto você quiser, mas se eles não conseguirem trabalhar junto, fazer o time funcionar, não tem como esse negócio ir para frente. Além do fato que existe uma parada chamada Ego que pode atrapalhar aí muito um time de funcionar. Você coloca várias estrelas no mesmo time, eles com o Ego inflado, talvez não queiram ouvir o que o seu Game Leader e coach tem a dizer. Então, como que o Game Leader vai conseguir ditar o ritmo de jogo que ele gostaria que o time tivesse se os jogadores não estarão dispostos a ouvir, não é mesmo? Se de fato o rumor do Apex ser o Game Leader desse time se confirmar, acredito que existe uma chance um pouco maior do time dar certo, né. O Apex é um cara que tem um pulso extremamente firme, ainda mais aliado com o Zonic. Dá sim para colocar o resto dos jogadores ali, né, organizado para fazer funcionar. Fica só a questão do Nico, né, como a convivência do Nico com os outros jogadores vai dar certo, se vai funcionar ou não, né. A gente sabe pelo histórico que o Nico é um tanto quanto tóxico, porém, entretanto, todavia, nos últimos anos a gente viu o Nico um tanto quanto diferente, né. Um cara que tem sido menos explosivo no sentido negativo da palavra, pelo menos não tem mais saído coisas a respeito dele ser um cara tóxico com seus companheiros de equipe. Muito pelo contrário, ele tem se tornado um companheiro de equipe muito, muito bom. Então, se as estrelas se alinharem e o Pix cantar, talvez, apenas talvez, existe sim uma chance desse time funcionar. Agora, se eles não conseguirem trazer o Apex, cara, fica até aberto a questão de quem será o Game Leader desse time. Quem vai estar disposto a comandar essas cabeças aqui, porque é muita responsa também, venhamos e convenhamos, né. Se não vier um cara que tem ali um pulso firme, um cara experiente, mano, não sei, não sei o que pode resultar disso daqui. E além do Apex, qual outro Game Leader que tem, assim, esse pulso firme que eu imagino? Talvez o Kerrigan, mas ele sairia da phase? Acredito que não. Então, assim, mano, situação pode sim se complicar caso o Apex não aceitar. Fato é que agora, realmente, rapaziada, é uma questão de tempo pra esse time acontecer. Ainda tá aberto a questão de alguns nomes, como eu falei, a do próprio Apex, mas também tem que ver se o Monesi vai querer ir junto do Nico. Se o JimpHat vai, de fato, aceitar, o que parece que vai, mas aí, né, vamos ver. E também, cara, isso vai abrir uma série de outras questões, porque como vai ficar a Mouse, né, sem o JimpHat? Como vai ficar a G2 sem o Nico e sem o Monesi? A quantidade de time que vai ter que correr atrás do prejuízo pra conseguir resolver esses problemas não é brincadeira, rapaziada. E também fica a questão do Simple, né, que disse que vai voltar, quer continuar jogando, mas vai voltar pro banco da Navi. A gente sabe que ele tem contrato ainda por um período lá, então, seja lá qual time quiser contratá-lo, vai ter que pagar uma graninha ainda pra Navi, né. Então, como é que vai ficar toda essa galera, gente? Gostando a gente ou não, a Falcons está fazendo uma baguncinha bem grande aí no cenário internacional, essa dança das cadeiras como um todo, né. E o que nos resta é esperar as confirmações chegarem e depois disso a gente ver, né, o que o futuro nos reserva pra todos esses times, gente. Bom, eu já falei o que eu tinha que falar pra vocês aqui, eu quero também saber agora a opinião de vocês a respeito de todas essas paradas aí que a Falcons está fazendo. E no mais, é isso aqui para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar aquele likezão pra mim aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais é muito importante para o crescimento do canal. Nós nos vemos então num próximo vídeo, até lá, valeu, falou e fui!